Ouvintes, vamos ouvir um poema cantado na voz do repentista José Luís Júnior e onde sentimos a força do seu patriotismo desdobrado no seguinte tema O Rio Tietê canta quando São Paulo adormece São Paulo dos edifícios, das chaminés fumegantes Retrato dos sacrifícios, dos imortais bandeirantes Homens que tanto lutaram, de quem os tempos guardaram Memórias que enaltecem Tudo que tem me encanta E o Rio Tietê canta Quando São Paulo adormece São Paulo senta o açoite da brisa por sua vez Nas faixas da meia-noite brilha com mais nitidez O Tietê continua cortando rua e mais rua Até que desaparece Longe a gaibota se espanta E o Rio Tietê canta Quando São Paulo adormece A cidade adormece Nos braços da natureza Numa tela colorida São Paulo esgarça a beleza Vê se nos arranha-céus As serrações formam véu E a lua branca aparece Com tanta beleza Tanta que o Rio Tietê canta Quando São Paulo adormece Canta a eterna saudade de Júlia de Anchieta Quando em sua mocidade Vestido de roupa preta Os índios catequizavam E o Tietê atravessavam Quem longe vai não esquece Com essa lembrança santa O Rio Tietê canta Quando São Paulo adormece Dezenas de viadutos Ao Tietê atravessam Dando evasões aos produtos Que a São Paulo interessa Uns serve de ornamento Verdadeiros monumentos Que na metrópole floresta Com abstrata garganta Com abstrata garganta O Rio Tietê canta Quando São Paulo adormece Esse caudal sinuoso Que recebe o Cambuçu O Ipiranga famoso E também a Nangapau Carrão e Tucuru Vim e o Tamandu Atei São rios que ele oferece Água em quantidade Tanta Que o Rio Tietê canta Quando São Paulo adormece O Rio perdeu a beleza Do manacê ao azul Mas é quem banha a princesa Da nossa América do Sul Numa marcha vagarosa Como serpente teimosa Ora mingua e ora cresce Com seu ministro que te canta Que o Rio Tietê canta Quando o preza adormece São Paulo de longe veio Cresceu gargou eminência Guarda no histórico seio O grito da independência A vibração de um guerreiro Que foi D. Pedro I Que tantos louros merece Da liberdade Foi planta E o Rio Tietê canta Quando São Paulo adormece São Paulo de longe veio Cresceu gargou eminência Guarda com toda cadência Aquilo sem aperreio É o coração do Brasil E muito atendido O ventinho E que todo mundo conhece Conhura não adianta Que o Rio Tietê canta Quando São Paulo adormece Em seguida Ouviremos os famosos Repentistas nordestinos José Luiz Júnior e Paulo Barbosa Cantando um bonito tema Dessertando sobre o homem e a mulher A mulher é famosa Temos visto Quanto vale no mundo este ser Na terra ela tem tanto poder Que chegou a ser até mãe de Jesus Cristo E aquele que duvida misto É porque de nada tem certeza A mulher é uma fortaleza Que domina todos os imortais Se o homem é o rei dos animais A mulher é rainha da beleza O homem domina toda a terra Sua força ninguém pode imitar Na ciência é grande e singular Na batalha tremenda nada erra Na batalha na vida E nada perra que o homem no mundo tem cartaz Se o homem deseja fazer paz Com capricho, com dom e com firmeza A mulher é rainha da beleza E o homem é o rei dos animais Na história real da humanidade Sem dúvida nenhuma verdadeira A mulher representa a primeira página De mais utilidade É dotada de tanta habilidade De riso e de canto e singeleza O seu nome já é uma grandeza Que ninguém derruba e nem desfaz Se o homem é o rei dos animais A mulher é rainha da beleza Divino autor da criação Eterno mestre sem segundo Depois de ter criado o mundo Resolveu também formar Adão Revestiu-lhe de uso e de razão E lhe disse no mundo tu serai Superior a todos os teus iguais Que habitam na terra Com certeza A mulher é rainha da beleza E o homem é o rei dos animais O homem para a mulher é altaneira Pois na vida amorosa nos socorre Desgraçado é o homem que não morre Pelo rio da jovem brasileira A casa da viúva ou a solteira Seu valor impera com clareza O apurto tudo é da natureza Doutoa de glórias divinais Se o homem é o rei dos animais A mulher é rainha da beleza O homem tem tanta perfeição É de todo completo em nossa história Na arte ele tem grande vitória Conseguiu a fazer o avião Fez vitrola e fez televisão Descobriu a ciência dos metais Extraindo da terra os minerais Verdadeira fonte de riqueza A mulher é rainha da beleza E o homem é o rei dos animais A mulher no mundo é uma flor Seu perfume atrai todo o vivente Outra mais que é pura e inocente Nos dedica na vida ao seu amor Só mesmo o divino criador Fazia pra nós essa surpresa Pode ser pra ciano camponesa De todas as honras Ela é capaz Sendo o homem o rei dos animais A mulher é rainha da beleza Provarei que o homem é verdadeiro Na terra é senhor absoluto Todos nós conhecemos do reduto Que o homem dedica ao mundo inteiro Seja padre, malandro ou engenheiro De uma forma ou de outra tem cartaz Eu não quero dizer que são iguais No capricho, no dom e na nobreza A mulher é rainha da beleza E o homem é o rei dos animais Eu disputo isso aqui com quem quiser A mulher é irmã gêmea da rosa É a obra mais linda e primorosa Com todos os requintes de mistério Tenha o homem a fortuna que tiver O brilhante, a safira ou a turquesa Se faltar a mulher não há firmeza Diante de todos os capitais Sendo o homem o rei dos animais A mulher é rainha da beleza Novamente, Zé Luiz Júnior e Paulo Barbosa Em outro tema rico de sentimento Descorrendo sobre amor e saudade Tenha amor queira bem e viva ausente Pra saber quanto dói uma saudade Saudade rosa que nasce Nas quintais do coração Lembrança eterna na vida Fagulha de uma ilusão Cópia fiel da imagem De uma separação Saudade e recordação De tudo quanto é amor No peito é uma ferida No jardim é uma flor Na velhice uma lembrança Crucificando uma dor Como poeta e tenor Quero cantar a saudade Dos dias que longe vão Perdidos na imensidade Dos que amarão na vida Com pouca felicidade Quem não conhece a saudade Pode negar seu valor Então aquele que ama Então aquele que ama Não é desconhecedor Das duas fases oculta Da alegria e a dor Saudade é um projetor Que no coração invade Que não separa Que não separa Pessoa tamanho Por nem idade Só é filho neste mundo Quem nunca sentiu saudade Na nossa primeira idade Quando o amor se inflama A saudade tentadora Acenda a dor e da chama Não mata Não mata porém Maltrata o coração De quem ama A saudade A saudade é irmã Gêmea da dor É a fruta Nascida da paixão Que oculta E domina o coração Namorada eterna Namorada eterna do amor O poeta descreve Comprimou a matéria Com toda autoridade Na ausência o amor Tem qualidade De tornar o amante Delinquente Tem amor queira bem E viva ausente Pra saber quanto dói Uma saudade Uma louca Uma louca A saudade Me devora Em lembrá-la Até me entemida A mulher A que mais amei Na vida Deu um chá de cadeia E foi embora Se é viva Não sei onde mora Nem quero saber Falo a verdade Porém quando Recordo a mocidade Ela surge O curto Em minha frente Tem amor Queira bem E viva ausente Pra saber Quanto dói Uma saudade Muitos falam de amor Mas não conhecem O duplo valor Que ele tem Quem quiser conhecer Ama alguém E analisa o valor Que ele merece O amor verdadeiro Não esquece O afago O carinho E a bondade E para provar Essa verdade O amor Muitas vezes Mata gente Tem amor Queira bem E viva ausente Pra saber Quanto dói Uma saudade O amor materno É o mais puro Dos amores No mundo Professado Cada qual Analise com cuidado Passado Presente E o futuro O sofrer de uma mãe É muito duro Quando um filho No mundo Se invade A mãe louca Implora Divindade Para que ele Volte novamente Tem amor Queira bem E viva ausente Pra saber Quanto dói Uma saudade Comecei a aramar Quase criança Criatura Que tanto Tinha vida A mulher Mais honesta E preferida Que mereceu A minha confiança Nos arquivos Oculto Da lembrança Eu aguardo Eu aguardo Com toda Lealdade Na terra E na eternidade Viverei Para ela Eternamente Tem amor Queira bem E viva ausente Para saber Quanto dói Uma saudade A saudade A saudade Dos meus dezoito anos Nos transformou Nos transformou-se Em mágoa E agonia Cada dia Que passa É mais um dia De amargura Tristeza E desengano Continua a fazer Plano E mais plano Porém Sem achar realidade Despedido De toda Vaidade Cantarei Minha mágoa Eternamente Tem amor Queira bem E viva ausente Para saber Quanto dói Uma saudade As violas nordestinas Voltam com Quem perde Mãe já perdeu O doce melhor da vida Dia das mães É o dia De alegria E tristeza Entre mágoa E nostalgia Transborda O lar E surpresa Um filho Na orfandade Não tem a felicidade De beijar Mamãe querida É grande O Deus do céu Quem perde Mãe já perdeu O doce melhor da vida Mãe é palavra cantada Com perfeito conteúdo Quem não tem mãe Não tem nada Quem tem uma mãe Tem tudo Filho se sente bem Quando ao seu encontro Vem Sua mãe Eternecida A beijar o rosto Seu Quem perde Mãe já perdeu O doce melhor da vida Trista Guiado e finado Um filho não se conforta Se ele vai ao sagrado Se ele vai ao sagrado Visita a sua mãe morta Visita a sua mãe morta Com o mundo dar uma mão Curva os joelhos no chão Perto de uma cruz pendida Reza e chora o prato seu Quem perde mãe já perdeu Doce melhor da vida Doce melhor da vida Entre suspiro Entre suspiros e ai Lamento a minha tristeza Perde meus queridos pais Não adianta riqueza Minha mágoa não tem cura Fugiu-me toda doçura Da minha infância querida Tudo desapareceu Quem perde mãe já perdeu O melhor doce da vida É triste o acontecido Quando uma mãe carinhosa Exala o último gemido Soltando a flora e chorosa O esposo envio vem Chorando por sua vez Sua perda eternicida Lamento ao filhinho seu Quem perde mãe já perdeu Doce melhor da vida Meu viver é um declive Todo mal me espézinha Quem teve o pai como eu tive E uma mãe como eu tinha Hoje eu vivo Inultado De todo amor separado Com a alma constrangida Um morfo triste sou eu Quem perde mãe já perdeu O melhor doce da vida Eu não me lembro dos anos Que eu vivo na alfandade No mundo dos desenganos Perdi a felicidade Vivo igual um passarinho Abandonado Sem ninho Sem pozo Certo Guarida É grande o desgosto Meu Quem perde mãe já perdeu O doce melhor da vida Sou um morfo abandonado Apenas tenho a lembrança Quando vivia ao meu lado Quando vivia ao meu lado O anjo da esperança A mamãe que me criou Que cedo Deus a levou Pra sua eterna guarida Lamento ao filho prebeu Quem perde mãe já perdeu O melhor doce da vida Temos no Nordeste Uma festa muito apreciada Por todos os nordestinos Chama-se Vaquejada Os vaqueiros São também poetas Que vivem em verdadeiro anonimato Os repentistas nordestinos Zé Luís Júnior e Paulo Barbosa Interpretam muito bem O Vaqueiro Nordestino growth o garmee o o o o meu querido nordeste Vou fazer exposição Das festas de Vaquejada Ou seja, de apartação A quermesse mais bonita Que a gente faz no sertão De jane ao mês de setembro Em quase todo o Nordeste Do sertão ao Cariri Ribeira, Mata e Andréste Em festa de vaquejada Toda a região se veste Pois é, foi bonito O fazendeiro programa A festa logo em janeiro Para ser feita em agosto Então o Nordeste inteiro Começa a chegar recado De tudo quanto é vaqueiro Cada vaqueiro que vem Em bom cavalo montado Representa um fazendeiro Uma cidade ou um estado São campeões de corrida Em derrubada de gado Muito bom Cegado Mante Sempre o fazendeiro tem Um barbadão pra pegar No programa tem um prêmio para quem o derrubar Cada qual que procure melhor se apresentar Cuidado 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 A filha do fazendeiro é também interessada Porque a todos os vaqueiros ela é apresentada E do mais famoso da turma fica logo é namorada Cuidado Então no dia da festa começa a chegar o vaqueiro Vestido em terno de couro pra correr no marmeleiro Cada um solta um apoio pra filha do fazendeiro Cuidado O meu cavalo alazão corre e não se precipita Tem pegado barbatão dentro da mata esquisita Tem feito raiva a vaqueira e inveja a moça bonita A filha do fazendeiro viu o depoimento Que fez aquele vaqueiro se apaixonou de momento E no fim da vaquejada é pedida em casamento Cuidado O fazendeiro que tem imensa satisfação Manda convidar o padre pra fazer a união Pois sempre é assim que fim da vaquejada no sertão Cidado Com métrica e cadência Um galope à beira-mar Perama eu canto em todo o Brasil Desde o Amazonas até Mato Grosso É no sangue, é na pele, é na carne, é no osso É no baile, é na rama, é na flor, no astil É pra operar um milita, civil e pra quem tiver glória de observar No céu e na terra, no campo e no ar No solo e na lua e em outro planeta De todos os poetas eu sou a marreta Quem quebra quem canta na beira do mar Cantador pra cantar o ver a mar Cantando galope à beira do mar Eu canto na festa, na barra e no samba Cantando no tiema, cantando no seato No um e no dois e no três e no quatro e no cinco e no seis É duas e é bamba No sete e no oito Cantor faz no tamba Do nove ao dez ele vai se enrascar Do nove ao um eu quero voltar O oito e o sete e o seis e o cinco No quatro e no três e no dois É que eu brinco cantando galope na beira do mar Precisa ser mestre na hidrografia Pra cantar comigo história decente Rio, riacho, lagoa, vertente Lago, laguna, maré, marizia Golfo estreito, cabo, bacia O ancorador, o ponto de ancorar Barco que vem de outro lugar Navio cargueiro topando na barra Arrei as correntes e pega e se amar É este o movimento da beira do mar Eu abalo o monte, derrubo os solpés Abrindo cacimbas em altos e baixos Aterrando pontos, abrindo riachos Alargando rios e igarapés Aterrando camboa, rasgando maré E derretendo o gelo do circo polar Eu esquento a lua, faço a gelada Por rio negro, cego, amazona Capito os poetas de todas as ondas Cantando galope na beira do mar Fui na praia, vi moça tipo violão Vestido e maior de fino se tem Velhos e moço, deseste é o fim Grito pescador, barco, peixão Peléia, sereia, eu sou tubarão Ficamos na areia e vamos ensinar Que fora da água se pode nadar Ela nada na areia, parece traíra Requebra, remexe, rebola, revira Mostrando as belezas na beira do mar A vida na praia é bem divertida Lá em Pernambuco, na praia do Pino Na boa viagem é praia granfina E aonde se goza um pouco da vida O rapaz que leva a sua querida Pra praia de Olinda Tenho o que contar Começa bem cedo, lá vai se banhar Com beijo e abraço dentro da maré E às vezes escurece e ele não dá fé Que me endorce o dia na beira do mar Na praia de banho vai mulher casada Moça, menina, viúva e solteira Exibindo maior, apostando carreira Bebendo e pulando, dizendo piada O homem que gosta, cai engargalhada Naquela folia, procura entrar Depois que ele entra, pega-se mostarda Se jota na areia, pinota, se deita Depois que sai junto a bagunça Tá feita no banho gostoso da beira do mar O banho da praia ninguém não enjoa Pode ser sorteira, viúva ou casada Ninguém não pergunta se é namorada Se é magnata, patrão nem patroa Mesmo o banho de praia é pra gente boa Que possui dinheiro e sabe gostar O broto começa a correr e saltar Pode ser meu filho, se é a filha tua Embora que fique no mundo da lua Porém, toma banho na beira do mar O banho da praia é pra gente boa 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 O banho da praia é pra gente boa